Imagina aquela marca de roupa, calçado ou bolsa com preço de até 70% de desconto. Isso você encontra no Top Deluxe Bazar Sobral, de 5 a 7 de junho, no Centro de Convenções de Sobral. As marcas que você ama em um único lugar, com até 70% de desconto. Aproveite! Top Deluxe Bazar Sobral. É isso mesmo, 70% de desconto, das 10 da manhã às 10 da noite. Não esqueça, será no Centro de Convenções de Sobral, de 5 a 7 de junho. Top Deluxe Bazar Sobral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Entrada Franca. Visite nosso site. www.topdeluxebazar.com.br Apoio Prefeitura de Sobral. Uma realização base producer.